Igreja Matriz, aqui de Bates de Minas, creio que seja uma das mais antigas. Como aqui é o carro? É o braço, né? Aqui no centro, o centro de Bates de Chafariz. A Baixinha, na direção oeste, na rua General Osório, em direção à Praça Dom Eduardo. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vire à esquerda na rua Tenente Bino e depois vire à esquerda na Praça Dom Eduardo. Vamos lá. 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 Vamos lá.